Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o nosso vídeo de hoje é a continuação da série da blusa com losangos que está sendo feita com a linha Mirella, que é o lançamento da Colts. Eu decidi fazer esse vídeo nesse momento porque novamente aconteceu o fato de não ter mais espaço de pontos para continuar a linha dos furinhos da borda. A mesma coisa que aconteceu aqui atrás. Chegou um momento que eu falei assim para vocês, não posso fazer furinho nessas três carreiras aqui se não corro o risco de desencontrar. Se eu começasse a fazer os furinhos aqui, eu ia encontrar aqui mais ou menos e não aqui, onde é o topo do losango. Então deu certo essa variação que eu fiz aqui no desenho e novamente eu cheguei nesse ponto, né? E é nessa carreira aqui onde a distância entre os furinhos é de três pontos altos. É bom vocês repararem isso porque facilita decidir que horas você vai voltar a fazer o furinho, tá bom? Então eu vou mudar o foco da câmera para a gente começar a fazer aqui a variação, tá bom? Então aqui eu estou no finalzinho, então nessa próxima carreira eu não vou fazer furinhos, tá? Então eu faço as três correntinhas de altura e aqui dentro do furinho eu já começo a fazer meu ponto alto, meus pontos altos, né? Até chegar ao outro lado do desenho, ok? Então nessa carreira aqui eu esqueço que tem furinho na borda. Então você vai fazendo ponto alto, aí é normal, né? O resto da carreira é normal, como a gente sempre faz, só aqui no comecinho mesmo é que você vai optar por não fazer o furinho na lateral, tá bom? Então daqui pra cá o resto tudo é normal, ok? Então eu vou terminar minha carreira e mostro lá do outro lado. Então eu cheguei aqui no final da carreira e eu não, eu teria que fazer um furinho a mais aqui onde eu não tenho mais pontos. Então eu vou simplesmente terminar a carreira com pontos altos sem nenhum furinho, vou fazer um ponto alto dentro do furinho e agora eu faria uma correntinha e um ponto alto, só que eu não tenho, eu teria que ter mais um ponto aqui e eu não tenho. Então eu vou fechar aqui a carreira com ponto alto na terceira corrente de altura e na próxima carreira eu vou fazer a mesma coisa, eu continuo sem ponto, sem furinho aqui na borda, porque eu só vou voltar, só vou começar o furinho aqui na borda de novo só quando eu tiver nessa carreira outra vez, onde os dois pontinhos estão separados por três pontos altos, o que ainda não é agora, porque agora a minha próxima carreira é aquela em que os dois furinhos se encontram e ficam um furinho só na ponta do losango, então não é ainda agora que eu tenho que voltar a fazer furinhos na borda, então eu vou fazer três pontos altos, vou virar o trabalho e vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar lá o desenho, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar o meu trabalho e quando eu chegar nessa carreira aqui de novo, de um furinho, três pontos altos e um furinho, eu volto em vídeo para mostrar para vocês o primeiro furo da borda, ok? Então vamos lá. Então cheguei, aqui eu fiz três carreiras sem furinho na lateral e agora é o momento de eu voltar a fazer os furinhos, porque olha só, a minha última carreira é um furinho, um ponto alto, um furinho, que é igual a essa aqui, né? Então a próxima é essa que eu vou fazer, furinho, três pontos altos, furinho, que foi a última que eu fiz furinho na lateral. Então agora eu começo a repetir o losango, a segunda parte do losango, né? Então eu volto a fazer furinho aqui na lateral, três correntes de altura, mais uma de espaço, pulo o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e faço no terceiro. Então eu volto agora a ter furinho na lateral também e ele vai começar a tombar para a esquerda e daí o resto, gente, é tudo igual, tá? No miolo da blusa não tem diferença alguma, ok? Então eu vou adiantar a minha carreira para mostrar o furinho lá no final. Bom, então eu cheguei aqui ao final da carreira, né? E eu vou fazer o furinho aqui no final, vou fazer uma correntinha, opa, céu de foco, né? Com essa câmera eu não posso mexer muito não. Então eu fiz uma correntinha de espaço, pulo, né? Pulo esse último ponto alto e faço o ponto alto final na terceira correntinha de altura. Ok? E aí eu fiquei com furinho no final da carreira e na próxima carreira eu volto a fazer os furinhos aqui tombando para dentro do trabalho, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de relembrar essa dica, né? O próximo passo, né? Eu sempre falo isso, o próximo passo eu tenho que chegar a 30 centímetros de trabalho para fazer o meu último aumento, tá? Então é isso que eu ainda tenho que fazer, se não me engano eu devo estar com uns 27 centímetros ainda. Então com 30 centímetros eu vou fazer mais um aumento, tá bom? E aí eu volto para mostrar esse aumento para vocês, ok? Então espero que vocês estejam gostando dessa série. Se estiverem, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima.